MUNÇÃO Alô? Alô não! Atenda direito! A senhora tem que dizer hello! Tenha vergonha bandido! Você tá de novo! Ei, peraí! Fala embaixo! Fala embaixo um c******, seu safado! É, mas coringa? Bandido! Covado! Cadê a coringa da bocuna? Calado! Corro safado! Viado safado! Cadê a coringa, hein? Coringa é o oi do seu c******! É uma lápis de boca! E aí, gostou? Deu valor? Pois então aí, dê um like aqui, se inscreva no canal e receba toda a minha fuleiragem em primeira mão! É o fraco!